Fala aí, rapazinha, beleza? Tudo certo? Com vocês que falar com vocês, eu vou missão de volta aqui, no Buri 2, para fazer mais uma missãozinha aqui, deixa eu saltar da bicicleta, missãozinha com a Zoe, aqui ó, Complete Mayhem, completo caos, bora lá. O que você está fazendo aqui? Eu estou procurando você, eu acho que eu estou em amor. Não é ridículo, não você ouviu? O que, meu amor? A escola se rompeu em uma grande combinação, todas as fãs e fãs estão lutando um outro. O que? Sim. Oh, eu tenho que ir. Como eu vou lidar com isso? Eu vou precisar de uma boa equipe. Onde está Russell? Onde está seu amigo Edgar? Russell está sendo holed-se em um filme de Slaughterhouse, escutando de os policiais. Ele está preocupado de ir para a prisão depois de roubar a bairro. Russell pode compreender prisão? Uau! Olha, eu vou te ver depois. O que é sobre amor? Vai ter que esperar, Zoe. O trato se chama. Ih, rapaz. Despeitou a mina. Ok, né? O que é por isso aqui? Não, não tem como entrar aqui. Tem como entrar por aqui mesmo. Vem, filha. Vem, filha. Vou ver se eu for alto aqui. Não. Tá. Eu consegui ir por ali. E agora? Está aparecendo um laguia aqui, olha. Eu não sei como entrar aqui Mano, como é que eu vou entrar lá? Suí! Vai, vai cachorro Eu não entendi como é que eu vou fazer pra entrar em mim Tá, eu não faço ideia de como é que eu vou por lá não Eu vou vir deitar por aqui Não Será que eu tenho que pichar ali? Se eu pichar a galera vem? Não sei, vamos ver, vamos tentar Eu vou tentar, galera Isso vai mostrar pra eles Não Agora isso se sente bem Galera, eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que é que eu vou fazer Eu não sei o que é que eu vou fazer Desça Eu não estou entendendo Ou eu não vi o que era pra fazer Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que é que eu vou fazer Onde está ele, Giacada? Você pode encontrar um uso para isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu colocar alguma coisa para eu bater nos caras E aí O que você está fazendo, Johnny? Por que você está tomando ordens de Gary? Espere, Jimmy! Você deixou nós e tudo foi por cima do chão! Eu te peguei uma vez, eu te peguei outra vez! Agora, Rafa! Eu te peguei outra vez, eu te peguei outra vez! Eu te peguei outra vez! Você não está tão grande agora, não é? Destrói! Destrói! Brá! Destrói! 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 Vamos lá... Na biblioteca Aqui vai ser... Dois nerds de Ernest Ah não... Isso é o melhor! Ted, eu preciso de você para me ajudar! Estou perdido, Jimmy! Você não é nada! Você está apenas pedindo por isso! Krox! Krox! Destrói! Eu não tenho cuidado! Ah! Vá! Vá! Ah! Meu coração é tão bom! Ai! Pega o bastão, Jimmy! Cacete, velho! Oh, sim! Você gosta disso, não é? Boa! Mandi, deixa eu ver que ela ganhou! Mandi, deixa eu ver que ela ganhou! Ela perdeu? Não perdeu? Vamos lá, meu coração! Eu amo, Russell! Você vai pegar mais uma munição para arma de bombinha! Ela foi muito efetiva! Vamos lá! 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 Ei! Ei, Darby! Alguém está aqui para ver! Oh! É o Thug! Não se preocupe, garota! Eu vou lidar com ele! Você vai ficar muito cansado, Darby! Corta-lo! Oh, meu Deus! Eu tenho que continuar com o nome da família! Ai? Ui! Ei! Morre, Gaburui! Sim! O que é isso? Colonel! Minhas líderes têm que ir para o seu corpo. Seja! Boa! Estou com um pauzão na mão aqui. Agora vai ser lá no ginásio. Boa! Estou com um pauzão na mão aqui, meu filho. Você está ligando quanto é que eu tinha com um pauzão na mão? Ernest, você nerd! O que você estava pensando? Você foda! Você não vê! O Gary tem um plano! Um grande plano! Você idiota! Os planos de Gary são um monte de maldito! Eu deveria saber! Não! Você não entende! Meu cérebro e a sua falta de moral, nada pode nos impedir! Tudo bem! Eu vou impedir vocês dois! Eu vou impedir vocês dois! Eu vou impedir vocês! 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 Vamos! Alguém me faça! O Russell está na metade da vida já, hein? Toma cuidado! Vou impedir vocês! zel democraticö... donnell 1, 2, 1, 2, 3, 1... 121, 2, 1, 2, 1... ...l gol, gol... não só� 21, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3... A CIDADE NO BRASIL Você está terminado, você cumprida! Isso foi incrivelmente satisfatório! Edgar, venha ajudar a todos a calma. Eu tenho um negócio com o Gary. Entendido! Boa sorte! Você, deixe sua mão! As armas são apenas prefexas! O que é isso? Saia da minha garrafa! Tirou minhas armas! Desculpe para que o Russell possa te atrapalhar! Ah, vamos lá! Atenção sua, por favor! Jimmy está completo, você é foda! Gary, você pequena garrafa! Saia! James, estou esperando! Atenção sua, deixe os jogos começar! Atenção sua, por favor! Por que você fez, Gary? Por que não? Eu ganho! Eu tristes todos! Você, você, o Head, o LOSER KIDS da cidade, e a Prefex, eu ganho! Você é triste, cara! Eu posso ser triste, mas eu ganho seu mundo, moron! E não você esqueça! Você fez tudo o meu trabalho, Hopkins! Você é como um pôpite, apenas um buraco! O que é? Vamos terminar isso! Vamos lá, né? Special delivery! Se você me provar uma coisa esse ano, é lento! Eles nunca me encontrarão, Hopkins! Você tem que ser triste, Gary. Desde o início, você estava patéticamente naiva! Por favor! Eu tenho algo para você! O que é? O pobre joelho Jimmy! Todos os grandes, assustos! Pelo fogo de Russell e seus colegas, desesperados por ajuda! Tão triste, tão esperança... Não vira a câmera! Por que a câmera virou, velho? É fácil de manipular, Jimmy! Filha da mãe! 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 Eu estava no portão, planejando... Enquanto você estava jogando bicicletas, enquanto você estava jogando no carnival como um filho, meu plano estava indo A coisa é que se eu venho, você é só um outro punk! Você ganha e você vai ser levado mais rápido, por que você pôr o cara do headboy? Por que você faz isso, Gary? Porque eu posso! Porque eu posso! Porque eu posso fazer pequenas pessoas como você e os morons que rune este lugar de um dos palmos de mão de minha mão, me parece great! Mas eu nunca fiz nada para você! Você não teria se eu dar uma chance! Face isso, eu sou smarter do que você! Oh, congratulations! Você é smarter do que eu! Você hate todo mundo e todo mundo hates você! Genius! O cabelo gosta de mim! Eu tive ele, transformei seu pai na escola em uma batalha, tirou os filhos desculpados, desculpados, colocou algumas outras em terapia, e ele ainda gosta de mim! Você é um perigoso! Bem, pelo menos minha mãe não faz a vida em sua coluna! Você está morto! Não! Nossa senhora! O que você está fazendo? Eu te cumpo! 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 Algum regras, Jimmy? Pega! Eu recordo que eu peguei de Raleigh 50 reais. O cara, eu fiquei no limite ali da vida, vocês viram? E aí o trofeuzinho, graduado. Sim, um pouco ruffo na borda, mas você é um pedaço, garoto, um pedaço. Obrigado, senhor. Agora, peça o saco, por favor, Hopkins? Meu prazer. Então, você foi você que pegou esse monstroso pequeno velho, não é? Sim. O que um herói, um pedaço de pão. Sim. Bem, não, para ser honesto, senhor, eu tive muita ajuda de alguns amigos, como essa garota, Zoé. Ela foi expelida porque ela compreendeu sobre o Sr. Burton atingirá-la. Burton? Bem, ele está tirado. Eu espero que ele estivesse no inferno. E um cara chamado Peter Kowalski, um bom amigo de mim. Nunca ouviu de ele. Sim, bem, ele fica quieto, ele é meio chato. Chato? O garoto deve ser um gênios, ou seja, ele deveria ser o presidente da escola. Pete? Boa ideia. Agora, sobre essa letra para a minha mãe. Que letra? Boa, garotinhas. Tá aí, galera, derrubamos o Gary. O load é eterno. Finalmente, tudo está tudo, mais ou menos. Quer dizer, eu não quero dizer que vamos viver feliz depois, ou qualquer coisa assim, mas a vida, certamente, vai ficar mais fácil. Oh, é. Eu peguei as oias ainda. Tá aí, galera, finalizado o bule. Eu não sei se tem missões, deve ter missõezinhas aí para fazer, mesmo depois que a história terminou. Vou passar aqui. Tá, não dá para passar aqui. Vamos esperar só terminar. Aí, a gente vai ver se vai ter alguma missãozinha para fazer ou não. Depois, é provável que eu não faça, tá, galera? Para que seja o último vídeo aí de bule no canal. Vou trazer outros games aí, galera. Vocês gostaram desses games antigos? De repente, eu posso pegar uns games antigos aí e fazer no canal, né? Ela é bem legal, de repente, fazer o Sanango das GTA, né? Algum desses GTAs mais antigos, né? O que vocês acham, galera? Deixem nos comentários aí o que vocês acham, o que vocês gostam, da ideia. Se vocês curtirem a ideia, a gente faz. Vamos esperar terminar os queréticos aí, para vocês poderem ver. Eu gostei pra caramba do jogo. Eu não lembrava de ter sido tão legal quando eu joguei a primeira vez no Play 2. Mas foi muito legal. Acho que hoje em dia eles não fariam mais nenhum bule, não, viu? A situação de tudo é a questão hoje de... Moralidade, enfim, a falsa moralidade, né? Na verdade, né? Enfim. Espero que vocês tenham curtido, galera. Vamos esperar terminar os créditos aqui. Essa época de games está meio parada, né? Então eu tenho uma... Baixei, ó. Comprei o Bartmarca. Então eu provavelmente vou fazer os dois primeiros games aqui no canal. Talvez eu comece aqui logo depois da sequência desse game. E eu não sei. Talvez eu traga mais um ou outro game. Preciso ver. O que nós temos aí? Beleza? Tem também as expulsões do Richmond, só que está muito caro. Eu vou esperar para ter alguma oferta para poder comprar. Acabou? Capítulo 6 Verão sem fim Ah, tá. Durante esse capítulo eu posso terminar todas as missões que eu não finalizei normalmente. Beleza, então, galera. Eu vou salvar aqui. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, galera. Galera. E eu vou dar uma volta aqui. Se tiver alguma coisa para fazer aqui, aí eu trago para vocês. Se não... Valeu, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.